Paz e bênção para você e sua família, mais um dia juntos vamos rezar a Palavra de Deus. Lexo Divino é leitura orante e assim nós vamos fortalecer mais a nossa alma e transbordar nossa vida do amor de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviarei vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Em verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Disseram-lhe os judeus. Agora vemos que és possuído de um demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará morte? És acaso maior que o nosso pai Abraão? E entretanto ele morreu. E os profetas também. O que pretende ser? Respondeu Jesus, se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu pai é quem me glorifica. Aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. E contudo não o conheceis. Eu, porém, o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso, como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu e ficou cheio de alegria. Os judeus lhe disseram, não tens ainda cinquenta anos e viste Abraão? Então, respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. A essas palavras pegaram então em pedras para lhes atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pensamentos rasos, espiritualidade rasa, fé rasa, modo de pensar e de ouvir raso. Então, realmente, não tem como acompanhar o mistério do Senhor. Claro que o mistério é grandioso, muitas vezes incompreensível, mas dá para você participar do mistério, contemplar o mistério. Dá para você entrar, dá para você se beneficiar com as graças do mistério, desde que você esteja com o coração aberto. Então, como que as pessoas estão com o coração tão fechado? E não só naquela época. Lembra que a lexa divina é a graça de podermos dizer o que esta palavra quer falar para mim hoje. Naquela época, aquele povo que ouvia Jesus o dia todo, o tempo todo, não está com o coração aberto. Então, Jesus, naquele momento, está dizendo para ele, em verdade, vos digo, se alguém guardar minha palavra, não verá jamais a morte, porque suas palavras são palavras de vida eterna. Jesus não está falando da morte do corpo, está falando da morte da alma, da condenação daqueles que permanecerem na sua palavra, terão a vida eterna. Porque a palavra do Senhor são palavras de vida eterna. A palavra do Senhor é palavra de vida eterna. A palavra para ser Pedro fala isso. Não diremos nós, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna. As palavras do Senhor, de fato, nos trazem a eternidade, porque ele é a própria palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então, é importante para todos nós, a cada dia da nossa vida, saber que, nesta lexo divina, meditando a palavra, nós estamos, de fato, buscando a eternidade. Aqueles que perseveram na minha palavra, se minha palavra permanecer em vocês, e vocês guardarem ela, vocês não terão parte na segunda morte, a morte da alma, a morte da condenação, a morte do tormento eterno, mas vocês terão a glória de Deus. É bonito isso? É maravilhoso, né? Eu fico consolado. Neste momento, Deus está dizendo, sabe essa palavra que você todos os dias medita, que você reza, essa palavra que você ouve, guarda ela. Porque se você guardar ela e ela permanecer em você, não sair, se o mundo não tirar ela de você, se você não parar de meditá-la, se você permanecer nela, você será salvo. Esta é a palavra da vida eterna. E aí eles ficam doidos quando falam assim, como que você está falando que não vai morrer, sendo que Abraão morreu, os profetas morreram, e você é maior que Abraão, Jesus fala antes que Abraão fosse e eu sou. Ele é o Filho de Deus. Ele é o que era, o que é e o que sempre há de ser. O Deus desde sempre para sempre, que existe antes de tudo e depois de tudo, o alfa e o homem, o princípio e o fim, é Ele o Senhor. E eles não estão conseguindo entender isso. Então estão com um pensamento muito raso, com a fé rasa, com a visão rasa, com a audição rasa, a forma de pensar rasa. Então não conseguem acompanhar a grandeza de Jesus, a grandiosidade de quem Ele é, o Filho de Deus. Então, quando Ele diz isso, eles pegam em pedras e querem atirar em Jesus, querem matá-lo, porque eles acham que Jesus está blasfemando quando Ele diz que é o Filho de Deus, quando Ele quer antes de Abraão. Imagina Jesus falar, antes que Abraão fosse, eu sou. Eles ficam doidos, porque eles falam assim, Abraão, Abraão me viu, Abraão desejou ver a glória de Deus, ele viu. Mas você não tem aí 50 anos, como é que Abraão te viu? Você nem existia na época dele, mas Jesus com certeza já existia, e a glória de Jesus já existia, e a glória do Pai já existia. Jesus se encarnou, sim, por obra do Espírito Santo, mas Ele já existe desde o tempo, estava no princípio, e no princípio o verbo era Deus, no verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Então é bonito saber que esse Jesus que se manifesta existe desde sempre para sempre. no Senhor do Pai, Ele aceitou a sua missão de vir, e é isso que nós estamos prestes a celebrar nessa Semana Santa. Deus que se fez carne vai se entregar por nós, inteiramente, para a nossa salvação. Diante desse Deus que se revelou a nós, nós queremos dizer, Senhor, não deixe a gente cair nunca nessa incredulidade, não deixe a gente nunca cair nesse coração pérfilo, nesse coração cego, que não é capaz de compreender a sua palavra, nem compreender as Escrituras, nem compreender a sua obra. Dá-nos um coração, Senhor, desvelado, que é capaz de compreender o seu amor, e de se abrir ao seu amor. Claro que ele é grande, ele é extenso, tão alto que eu não posso estar mais alto do que ele, como diz a canção. Tão extenso, tão largo, tão profundo, mas eu não posso estar fora dele, e eu quero me entregar a esse amor. Se entrega você também hoje a esse amor. Fala para Jesus nesta oração, Senhor, eu me entrego a esse amor tão grande, tão profundo, que nem o tempo e nem nada pode apagar, que nem a morte e nem as provações podem me separar. Então eu me entrego a esse amor, pedindo a sua bênção e a sua graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. De fato, Jesus é mais que Abraão, mais que Moisés, é mais que a mim, mais que você, mais que a todos nós. Por isso, nós queremos declarar, hoje, com os nossos lábios, que Jesus é o Senhor da nossa vida. Faça isso como a ação do dia de hoje. Declara que Jesus é o Senhor da tua vida, do teu passado, do teu presente, do teu futuro, e da tua família. Que o Senhor esteja do teu lado, pra te orientar, tua frente pra te guiar, atrás de ti, pra te preservar. Que o Senhor esteja acima de ti, pra te abençoar, dentro de ti, pra te conservar. Que assim Ele te conserve no amor, em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quero aqui convidar você, para esses dias, que eu estou em Catanduva, aliás, a semana já está acontecendo desde o dia 16, mas ontem foi o primeiro dia, hoje o segundo dia, amanhã também temos. E amanhã vou estar pregando também, duas horas da tarde, ali na comunidade de São Bento. Vem ver conosco, todas as noites, a partir das 20 horas, está sendo uma benção, vem rezar com a gente, tá bom? Espero por você. Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos, eu entrego o meu espírito. O desafio quaresmão hoje, que é desafiar a gente em alguma coisa. É possível ser feliz, mesmo em meio ao sofrimento? Sim. Porque felicidade não é um estado onde, não depende de onde eu estou. Felicidade não depende de onde eu chego. Felicidade não é uma conquista. Felicidade é uma pessoa, o nome dela é Jesus. Felicidade é, de fato, você viver na vontade de Deus. E Jesus, naquele momento, dizem os cientistas, quando estudaram o Sudário, que traz as marcas do corpo e do rosto de Jesus, quando estudaram o Sudário, realmente eles perceberam que ali existia um homem com o rosto sereno. Sereno, como que se cumprisse a sua missão. E, de fato, Jesus não tem raiva, ódio, não tem o rosto enrijecido, de mago, de ressentimento, mas um homem que entregou o seu espírito e cumpriu a sua missão. É muito bonito. Eu sei que é bom a gente realizar nossos sonhos, né? Você já realizou um sonho na sua vida? Não é bom? Você realiza um sonho, realiza um plano, realiza uma vontade, um projeto. É bom a gente realizar os nossos sonhos, mas melhor ainda é você realizar os sonhos de Deus. E se preciso for, abrir mão do nosso para realizar os de Deus, se os nossos sonhos foram contrários, ou foram até obstáculos ao dele, então, que nesse momento Deus possa nos dar a força do seu espírito para nos trazer a certeza da sua vitória, nos trazer essa certeza de que a felicidade está em cumprir os sonhos de Deus muito mais do que os nossos. Que bonito. Eu quero aqui testemunhar algo que aconteceu com uma família de amigos, né? Lá de Cuiabá. Então, eu fico tão feliz por isso, porque, de fato, eles cumpriram a missão que Deus deu a eles, né? A missão de gerar e dar-lhes filhos para a glória de Deus. Porque nesse mundo não há uma forma maior do que dar glória a Deus, do que dar filhos para Deus, né? Então, ele havia passado por um procedimento de vasectomia e depois, quando conheceu a Deus, teve uma grande experiência com o amor de Jesus, viveu sua experiência real, conheceu a Cristo, sua esposa também, né? E eles viveram uma grande, mas uma grande experiência com Deus. E aí, naquele exato momento, ele teve a graça de ser tocado pelo Espírito Santo. É coisa do Espírito Santo que nos convence a respeito da verdade. O Espírito Santo convenceu ele para reverter a vasectomia. E ele reverteu, fez o procedimento, reverteu a vasectomia e agora a esposa está grávida. Eu fiquei tão feliz, gente. Mas ele me ligou, me testemunhando, me partilhando. Eu fiquei tão emocionado. E quero dizer a esta família que eu tanto amo, Deus abençoe vocês, né? Eu acredito que os gêmeos devem estar com 15 anos de idade, se eu não me engano, por aí, se não é aproximadamente. E agora, ela está grávida, né? Um beijo no coração de vocês, porque isso é realmente uma vitória. Eu disse para ele, assim, Deus tem um propósito tão lindo para essa vida. E ali, eu senti essa frase, né? Tudo está consumado. Agora está consumada a obra de Deus na vida deles, né? Então, que bonito. Ele reverteu a vasectomia e ainda agora a esposa está grávida dele. É uma obra ainda, né? Um testemunho de amor. Então, é a hora de nós nos entregarmos a Deus. Por isso que a gente deve ter confiança plena. Jesus confia plenamente no Pai. Quando ele diz, Pai, em tuas mãos, eu entrego o meu Espírito. Faça assim você também. Entregue a seu coração, sua alma, sua vida, seus sonhos, seus planos na mão de Deus e que ele cumpra na sua vida plenamente a sua vontade. Verdadeira felicidade está aí, em viver plenamente a vontade de Deus. O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio o meu deserto florirá Eu creio o meu deserto florirá Transcrição e Legendas Pedro Negri